Fala com a gente, que eu sou a Nath. E a sua Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre o Udin. Expose do Udin, né, gente? Há um ano atrás, basicamente, a gente fez um vídeo aqui no canal também, contando da saída abrupta do Udin dos shortings. Foi do nada. Foi muito do nada. Ninguém esperava, foi logo antes de um comeback, ninguém imaginava o que aconteceu. Sim, foi entre um comeback e outro, ele estava em plenas promoções, ele foi desligado do grupo sem maiores explicações. E ele ficou sumido uns tempos na mídia, ele chegou a reaparecer, abrir suas próprias redes sociais, meio que se reconectar com os fãs. O que na época tinha sido uma coisa boa, porque muitos dos fãs ficaram sem notícias dele por muito tempo. E como a gente tinha não sabido por que ele tinha saído, então, tipo assim, foi muito do nada. Então os fãs ficaram muito surpresos, tipo, como assim ele saiu? Então nem tinha ressentimento com ele. Sim, claro, ele era um membro querido, saiu. Os shortings teve todo aquele rolê, né, tipo, 9 or nothing, né, eles tinham isso muito enraizado e isso ficou dentro do fandom. Essa coisa da gente, quando a gente julga que, quando a gente não tem todas as informações, obviamente, mas a gente julga que o desligamento foi uma coisa injusta, a gente ainda quer que a gente, assim, honorariamente a lineup sempre vai ser a lineup original e tal. Aí essa semana, uns dias atrás... Ficou tudo claro, né, gente? Porque saiu um exposed explicando, tipo, um monte de coisas sobre o Ludin e ficou muito claro pra todo mundo por que ele saiu do grupo. E, gente, é sério, é muito sério. Então tem... A gente ia falar aqui sobre assédio, a gente ia falar aqui sobre assuntos que podem ser muito delicados pra algumas pessoas. Então é um aviso de gatilho aqui. Sim, são coisas... Toma cuidado se você for assistir esse vídeo, se tá tudo bem com você. São coisas pesadas e podem remeter a coisas ruins que você ou outras pessoas que você conhece já passou. Então fica aí o aviso. E antes da gente começar também, é muito importante a gente falar que os meninos e os straight kids não tem nada a ver com isso, tá bom? Nada. Eles não tem nada a ver com isso. Ele já foi desligado do grupo há muito tempo. Ele foi desligado do grupo antes mesmo de tudo isso vir à tona. Exatamente. Então não tem por que trazer, tipo, o nome dos meninos, tipo, pra essa polêmica. Sim. Até porque o nome de outros idols foi linkado também quando as coisas foram surgindo e que já se provaram mentirosas. Já se provaram super falsas. Então, assim, a casa sobre o Udin, obviamente nós vamos falar, pincelar algumas coisas. Ele está linkado aos straight kids, óbvio, mas os meninos e os straight kids não tem nada a ver com isso. Eles não estão ligados no assunto diretamente, então... Basicamente, veio uma pessoa no Twitter, criou um Twitter, basicamente, para falar sobre isso, dizendo que ela tinha sido assediada por um idol. E depois de vários tweets bem crípticos, assim, e tal, ela chega a falar apenas que era um idol de um grande grupo... Que já tinha saído do seu grupo. Eram as pistas da Big Three. E depois ela chega a fazer um tweet com as iniciais em Rangu do nome do Udin. Então, rapidamente, as pessoas já linkaram o nome do Udin. Sim, porque as pistas estavam todas lá, né? A Isla da Big Three, que não fazia mais parte do grupo. A inicial dele estava lá, então todo mundo começou a conectar os pontos. Depois de muita polêmica, muita gente falando sobre, o próprio Udin veio a público para falar sobre isso. E ele disse o seguinte... Tudo que as pessoas vão falar, a gente não vai ler tudo. A gente vai deixar a thread aqui na descrição para vocês quiserem ler detalhadamente. A gente vai explicar mais por cima mesmo, a gente não vai ler tudo detalhadamente. Até porque nosso intuito não é ficar dando detalhes gráficos do que aconteceu com as vítimas. Porque a gente não acha que é o nosso lugar. Caso você tenha saúde mental e tenha interesse em entender, a gente vai deixar aqui. Então, primeiramente, com esse posicionamento, a gente tem que dizer que ele... Por que ele fez um posicionamento se a pessoa não fala quem é? A pessoa não diz quem é? A gente não entende, tipo assim, a princípio, até outras informações ainda saindo, a gente não estava entendendo quem que era o RP por trás do Udin naquele pronunciamento. Porque, obviamente, quando você vem a fundo, você vem com a ajuda de um time. Isso é normal. A gente não está crucificando ninguém por ter um time. Para ajudar, porque seres humanos, a gente às vezes mete para pelas mãos. A gente precisa de umas pessoas com um olhar mais frio. Pessoas públicas, geralmente, tem um time por trás de tudo que está fazendo. Um olhar mais cirúrgico, né, para... Eu escutei isso, gente. A gente precisa de uma pessoa assim. Agora, essa menina que veio para o público, ela não disse quem é. Não. Ela não disse quem ela é. Aham. E não disse o lugar que aconteceu. Não, não, não deu muito, tipo... Presumiu-se que era ele pelas pistas, obviamente. Mas, hora nenhuma, ele foi apontado, de fato, pela suposta vítima, como tal transgressor. Então, assim, muito se questionou do porquê ele já tomava... Tipo assim, se doeu demais, querido. Sabe? Foi aquela coisa que todo mundo levantou na hora. E depois, uma coisa que a gente acha horrendo... Não, o pior, acho que foi uma das partes mais, assim, que podia ter deixado de fora dessa questão. Ele falar que assinou como empresa e vai debutar solo. Por que que você... Espere aí novas coisas no futuro. Assinei como empresa que eu gosto. Porque eu acho que quando você tem que apagar um fogo, você tem que apagar um fogo. Certo? Seu nome foi envolvido numa polêmica. Fala sobre aquilo. Mas fiquem ansiosas aí pra projetos futuros. Aê! Eu estou sendo acusada do dia sério, mas assim, não é verdade. E se prepare porque eu assinei como empresa. Por que que você fala disso, sabe? Então aí, foi onde a fumaça-fogo, rebuliços foram trazidos à tona. E uma das coisas... A gente tem várias coisas pra discursar aqui. Uma das coisas que trouxeram à tona foi o vídeo, um vídeo do Bang Chan. Há muito tempo atrás, há uns meses atrás, ele fez uma live pras stays. Onde ele não cita nomes, mas fica muito claro que ele mostra um descontentamento com coisas que tinham acontecido. Ele fala exatamente que ele não pode dar muitos detalhes, mas que os stays saberiam do que ele tá falando. Sim, e que quando você faz um... Você assume um compromisso com um time. E quando você tá trabalhando com uma linha de trabalho que não é só você o prejudicado ou o envolvido. Caso você pise na bola, você tem que não ser incalto quanto às promessas que vocês fazem uns pros outros, né? Pro seu time, pros seus... Que não é só você. Tipo, você tem que pensar nas pessoas que estão ao seu redor. Que os erros que as pessoas cometem não estão só ligados a ele. Estão ligados a todo o time. Sim. E que isso chega até a ser um pouco egoísta. E que ele conhece um caso de uma pessoa que teve que arcar com consequências muito pesadas por vários erros cometidos. E que tá tudo bem cometer erros, mas que a gente não pode ser egoísta a ponto de só cometer erros o tempo todo e achar que vai ficar tudo bem. Então logo depois levantaram esse vídeo e falaram, gente, será que... Tipo, na época já acharam, já tinham certeza que tinha correlação com o Jim. Mas eu nem imaginava que era, tipo, esse nível de... Esse nível de erros. E além do Bang Chan, que fez isso alguns meses atrás, a gente teve o Felix, que ontem veio com uma foto no Instagram. Várias selfies bonitinhas pra gente. E com a hashtag 8. Tipo, eles estão sabendo. E eles querem se desligar o quanto antes da imagem do Jim. Fazem ele muito bem. Muito bem. Fazem eles muito bem. Ou seja, o que a gente disse, não tragam os meninos do Stray Kids pro meio dessa bagunça toda. Essa bagunça é do Jim, não é deles. Cara, várias outras coisas vieram à tona depois disso. Várias outras meninas vieram à tona falando sobre casos de assédio envolvendo o Jim. Inclusive, uma ex-namorada dele veio à tona pra falar sobre. Sim, gente, em namoros podem haver assédio sim, tá? Muita gente acha que... Ah, eram namorados, não tem assédio. Pode ter sim, tá? Gente, existe estupro marital. Entre marido e mulher. Então, assim, essas coisas acontecem mesmo em relações previamente estabelecidas como consensuais. Então, é uma coisa muito séria. E é uma reação em cadeia. Porque eu acho que quando uma mulher vem a público falar, ela dá força pras outras. Ainda mais quando tem a ver com a mesma pessoa. Porque uma vai se dando força. Então, foram inúmeros casos. A gente não tá aqui nem pra, tipo, ficar falando de caso por caso. Óbvio que vocês já devem ter visto aí que, aparentemente, ele engravidou uma menina. Que, aparentemente, ele tava saindo com uma staff da JYP. Que, aparentemente, também ele fazia bullying com alguns meninos do próprio Stray Kids. Sim. Então, se a gente não tá aqui pra ficar falando caso por caso, porque o nosso intuito é falar como um todo. Até porque a gente não sabe 100% o que que é a verdade e o que que não é. O que a gente sabe é que isso é muito sério. É muito sério. Parem de de usar idols. Isso é primeiramente. Porque muitas pessoas, elas encaram os idols como pessoas que não cometem erros. Verdadeiros ídolos mesmo. Verdadeiros deuses mesmo. Deuses. Máquinas de performance. Máquinas que somente existem e estão ali e são perfeitas. Sim. Algumas pessoas chegam até a querer botar a mão no fogo pelo seu idol. Tipo, meu idol nunca faria isso. Não botem a sua mão no fogo por nenhum idol. Até que ponto vai o nosso endeusamento dessas pessoas que sim, são muito talentosas. Sim, fazem um bem tremendo pra nós com a arte deles e tal. Mas até que ponto é saudável a gente achar que aquelas pessoas são imaculadas e intocáveis e a gente tem que defendê-las com unhas e dentes. Até porque todas as pessoas cometem erros. Todas? Nós temos erros gravíssimos, tipo assédio. Tipo, isso é um desvio de caráter. Exatamente, isso é um desvio de caráter. Agora, nós temos erros mais leves também temos, mas todo mundo comete erro. Todo mundo comete erro. Então, às vezes, a gente fica vendo essas pessoas, não, ele não pode ter feito isso. Ele não pode ter feito... Aparentemente, né, assim, por exemplo, que até a K-Stay já sabiam disso. E abafaram a situação. O Din Utd e tal, e abafaram a situação. Tipo, qual o nível que você tem que endeusar uma pessoa pra você saber que ele cometeu assédio e abafar? Assédio é crime. Abafar. Não, porque ele não provou, pode estar refletindo, então... Não, gente. Não, 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 não. E dá também pra gente, tipo assim, ver que o nosso idol fez uma cagadinha. Não nesse caso, porque isso aqui é um desvio de caráter. Isso é um desvio de conduta criminoso. Nesse caso é crime, não é uma cagadinha. Uma pessoa que tem que sumir e ir presa. Exatamente. Mas até uma coisa, uma falta, uma falha. A gente teve alguns escândalos esse ano que remeteram a isso, que foi uma coisa assim, pô, desnecessário, a pessoa não precisava fazer isso, né? Mas tá tudo bem também você dar uma repremenda naquele seu ídolo, tipo, não compactua com a sua atitude e continuar seguindo em frente como fã. Porque tá tudo bem, você não precisa concordar com tudo que eu falo se você acompanha o meu trabalho. Exatamente, sabe? As pessoas discordarem, apontarem erros, isso é normal. Não aponte o coleguinha do fandom que não gostou de algum posicionamento ou de alguma coisa que é passivo de controvérsia que um idol fez, mas não de cancelamento total, porque ela se sentiu ofendida. Dê espaço pras pessoas, tipo assim, não é corrigirem, mas dialogarem com as outras pra elas melhorarem. Até porque se não há diálogo, não há crescimento. Então eu acho que é muito assim, não vamos endeusar ninguém. Não endeusem. Porque, olha, a gente pode ter idols que cometem esses erros que a gente falou que podem ser passíveis de discussão e tal, aqueles erros que são leves, mas a gente tem esse caso, que não é um erro leve. E imagina a cabeça de uma fã que, tipo assim, endeusava, que até no último minuto acreditava que foi injusto, que foi uma coisa errada, que... Imagina as pessoas que choraram pela saída do Udin, as pessoas que, tipo, ficaram semanas tristes porque ele saiu do grupo, estavam tristes até hoje. E a gente não tá falando que a gente não ficaria triste. Claro que não, velho, a gente ama o Stray Kids, a gente ficou mal. A gente ficou mal no vídeo, tem muita gente comentando no nosso vídeo de um ano atrás, ah, eu acho que o vídeo envelheceu mal, a gente não sabia. A gente não sabia, a gente só ficou, tipo, muito chocada. E a gente não tá tirando o direito de, tipo, se um grupo que você ama deu desbem de você ficar muito mal. Eu digo que não, não é isso. O seu UTT saiu e foi desligado do grupo ficar muito mal. Mas, eles vão falar, eu acho que essa discussão não é só pra demonizar uma pessoa. Não. É sobre toda essa nossa cultura de ser fã. Será que nós, enquanto fãs, estamos sendo saudáveis com a gente mesmo? A gente tá sendo fã do jeito certo? Tipo, com a gente? Com a gente? Será que a gente não tá entregando confiança demais na mão de pessoas que a gente nunca vai conhecer? Mas a gente tem que olhar também que cada pessoa do fã é uma pessoa. E cada uma dessas pessoas tem que olhar pra si mesma e olhar, tipo, cara, o que eu tô fazendo? O jeito como eu vejo essas pessoas é saudável? Eu vejo ela como pessoa igual eu? Nada diferente de mim? Apenas uma pessoa que tem um talento gigantesco que eu admiro muito a arte dela? Sim, que me traz uma alegria muito tremenda porque ela faz uma coisa que não é ortodoxa, tudo bem? Ou eu vejo ela como um deus que tá acima de mim e que eu preciso dessa pessoa pra ser feliz. Sem ela eu não sou. Qualquer relação, seja de idol e fã, seja de namoro, seja de amizade, essa relação não é saudável. Não. É o que eu falo. Quando a gente tem um problema como esse, literalmente, tipo, se deparar com o fato de que nós gostávamos de um artista que, no caso, é uma pessoa ruim, pra essa dor ser um pouco menor. É. Porque isso pode acontecer de novo. Porque, ainda mais quando a gente fala numa indústria no K-pop, né, que não são artistas solo, são grupos gigantescos. Então, quanto mais pessoas você coloca junto, mais a chance de terem pessoas ruins também, porque... É a vida. É, sabe? Então, óbvio que, agora a gente falou, não misture os meninos, não fale, mas vamos ter calma na hora de ser fã, porque a gente fica vendo tanto que a gente é manipulável. É porque, literalmente, os idols, eles mostram pra gente o que eles querem e podem mostrar pra gente. A gente não conhece quem são eles 100%, quem são eles dentro de casa, quem são eles com a família, entre eles. A índole de verdade deles. A gente pensa que a gente conhece, sabe? Da mesma forma que vocês também nunca vão conhecer a gente de verdade. Ou outros criadores que vocês assistem. Sabe? É um passo de fé. É um passo de fé. Você tem que acreditar que aquela pessoa é uma pessoa boa. Mas não depositar toda a sua fonte de felicidade naquilo, porque aí pode acontecer isso. A gente deparou com o fato que a gente era fã de uma pessoa ruim. Exatamente. O que a gente vai fazer a respeito? Agora é ouvir as vítimas e saber desligar. Não, tudo bem. Eu gostava muito dessa pessoa, mas agora ela não faz parte da minha vida e eu tô bem. E tá tudo bem. Tipo, não se culpem por terem gostado do Udyn. Sim, todos nós gostávamos. Nós gostávamos muito dele, mas a gente gostava sem saber. Não se culpem, porque muita gente... Eu acho que esse nosso... Exatamente. Muita gente se culpando, tipo, nossa, velho, eu tô muito mal, porque eu apoiava ele, eu gostava dele. Tá tudo bem, você não sabia. E talvez essa coisa da gente querer ser um fã um pouco mais saudável, até pra gente minimizar essa culpa, quando outro caso desse virar todo, porque vai vir. Vai vir, com certeza. Veio há um ano atrás. Veio de novo agora. E provavelmente vai vir novamente, porque nós estamos lidando com seres humanos que a gente não conhece de todo. Pessoal, gente, cabe a reflexão. A gente não veio aqui tacar pedra em ninguém. A gente veio ficar do lado das vítimas. A gente veio ficar do lado das vítimas a apoiar vocês. E propor essa discussão mais saudável. Não se culpabilizem por você ter ficado surpresa, porque foi uma surpresa pra todo mundo. Mas vamos tentar ser mais saudáveis daqui pra frente com os nossos idols. Porque os tombos serem menores. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. E comenta aqui embaixo também. Se você quiser desabafar, usa isso aqui também como um mecanismo de desabafo. Uma terapia. Desabafa. Uma terapia. Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Você ter gostado de alguém que um dia se decepcionou, tá tudo bem. Vamos só tentar, sabe? Gostar mais da gente daqui. Exatamente. E vamos dar apoio pra todas essas vítimas. E vamos torcer pra que a justiça seja feita. Né? Porque assédio é crime. E deveria ser melhor culpabilizado. Deveria ser levado mais a sério. Porque é um crime muito sério. Onde todos nós passamos. Muitas de nós passamos por isso, né? Então é isso, gente. Um beijo. Anião.